Desculpa comigo, vou embora sem razão Passe, 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 na saudade me deixou E hoje eu sou a durinha, que chegou aqui sozinha Procurando salvação E hoje eu sou a durinha, que chegou aqui sozinha Procurando salvação Eita, a durinha toca sanfona, a durinha canta bem Mas sozinha não faz verão, porque ela precisa de um coletivo de coisas Uma durinha, bonita, precisa de uma banda Precisa de uma